Olá galera do meu canal, eu sou o Alex do canal, eu sou o Alex Rafael, tá começando mais um Galera do Hulk e hoje nós temos mais um participante de um canal aí, parece aí Júlia? Salve! Qual que é o nome do teu canal? Qual que é o nome do teu canal? DMJ Garage Então galera, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente hoje nós vamos fazer miniatura de carros, caminhão e algumas outras coisas, eu quero fazer esse opalão também eu aprendi com o meu amigo, meu adquirido lá, ADN, miniaturas aí também, que ele tem esses memórios aí e como eu tô no começo, eu preciso um pouco de uns macetinhos aqui né, pra pegar mais amanhã quando eu pegar vai ficar melhor e hoje a gente vai fazer um papelão, hoje eu vou fazer um caminhão hoje beleza? depois eu vou mostrar pra ver se como é que vai ficando então se inscreve, compartilha, deixa seu like e clica pra que eu volto com vocês foi! então galera, estamos fazendo as miniaturas de caminhão né, no papelão fazer a propaganda já pra Cacamar, vai que ela me contrata o pessoal gosta de usar óleo aí azeite então foi melhor, estamos fazendo as miniaturas de caminhão vamos recortar aqui né, pra tirar tudo certinho tudo beleza é uma das miniaturas de caminhão se você não é inscrito já se inscreve vai ser mais uma novidade do canal a gente vai começar a fazer os poucos também né a gente vai fazer um corsa pra ele aqui ó o corsa rétio o corsa rétio tá com a fita? primeiro miniatura de caminhão que eu fiz muito top galera muito top as vidro as rodas olha que top perfeição olha onde engata a carreta é a primeira que eu fiz né galera mas deixa seu like aí já se inscreve compartilha é muito importante é nóis aí ó a frente foi um fenemezão aí ó se inscreve compartilha deixa seu like é nóis e aí e aí